Amigo, que prazer te encontrar Que faça sozinho neste bar Bebendo desse jeito Senta amigo, vamos conversar Eu bebo pra focar A dor que sinto no meu peito A mulher que jurou sempre me amar Resolveu me abandonar Pra viver em outros braços E o pior é que eu ainda gosto dela Não sei viver sem ela Estou perdido Sem saber o que eu faço Calma meu amigo Bebida não pura faixão Acalme o seu coração Não se entregue a bebida Meu amigo Compreendo sua dor Vai em busca de outro amor Pra refazer a sua vida Amigo Entendo o seu sofrimento Mas é questão de tempo Tudo isso vai passar Você vai encontrar quem te mereça Levante a cabeça Não adianta chorar A mulher que jurou sempre me amar Resolveu me abandonar Resolveu me abandonar Pra viver em outros braços E o pior é que eu ainda gosto dela Não sei viver sem ela Estou perdido Sem saber o que eu faço Calma meu amigo Calma meu amigo Bebida não pura faixão Acalme o seu coração Não se entregue a bebida Meu amigo Compreendo sua dor Vai em busca de outro amor Pra refazer a sua vida Amigo Entendo o seu sofrimento Mas é questão de tempo Tudo isso vai passar Você vai encontrar quem te mereça Levante a cabeça Não adianta chorar Qualquer a cabeça Tudo isso vai comprar Não adianta chorar Não adianta chorar Você vai Valerie VaeZen E eu vou que ela Você vai encontrar ler